Ai mulher, ai mulher, é a 22 Music, é a 22 Music, só couro em, só couro pra gostosa, se é vela tá? Vou bancar o Netflix fumando beck do bom com a gostosinha safadinha que quer fuder fortão Vou bancar o Netflix fumando beck do bom com a gostosa safadinha que quer fuder fortão Tá gostando né piranha? Tá gostando de ver StrangerTings com a minha piroca entrando Tá gostando né piranha? Tá gostando de ver StrangerTings com a minha piroca entrando De ver Stranger Things com o Smokey te macetando De ver Stranger Things com o Falcon te macetando De ver Stranger Things o rap está te macetando Isso, isso, isso é 22.000 Bar, 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 caralho Vou bancar o Netflix fumando o beck do bom com a gostosinha safadinha que quer fuder fortão Vou bancar o Netflix fumando o beck do bom com a gostosa safadinha que quer fuder fortão Tá gostando né piranha, tá gostando Tá gostando né piranha, tá gostando De ver Stranger Things De ver Stranger Things com a minha piroca entrando De ver Stranger Things com a minha piroca entrando Tá gostando né piranha, tá gostando Tá gostando né piranha, tá gostando De ver Stranger Things com a minha piroca entrando De ver Stranger Things com o Smokey te macetando De ver Stranger Things com o Falcon te macetando De vez, stranger, tingue O rap está te macetando O rap está te macetando O rap está te macetando